Música Aqui, errei, a pessoa falou A pessoa falou, tá na câmera, peraí Chuazeiros, sejam muito bem-vindos ao Chuacast O seu podcast de basquete Mudamos de lugar, né Guilherme? Mudamos, né? Porque os inscritos Sabem muito mais que a gente Já falaram que é a melhor posição Eu aqui na frente, porque você é muito grande Na verdade, a gente tem que prevalecer A sua beleza, né? Ai, amor É hoje, hein? É hoje Ah! Então, com essa introdução maravilhosa Eu quero chamar o nosso convidado Dessa semana Ele é O que ele não é, né? Pois é É pai Ele tem uma banda Que aqui eu não vou falar qual Porque senão já vamos entregar Já vamos entregar Ele comenta basquete Ele tem um canal de basquete Ele tem tempo mais pra alguma coisa? Não sei, vamos perguntar Vamos perguntar Seja muito bem-vindo Vamos! Bom dia, boa tarde A resposta é não Ele não tem tempo pra mais nada Infelizmente Meu Deus É, os próprios vídeos do Buncha Calaca Diminuíram muito a frequência Eu já tô até um tempinho sem fazer Porque falta tempo É, a gente sabe como é que é É difícil mesmo Eu falo pra minha esposa Eu compro tempo É Eu compraria tempo se possível É, mas é isso Nossa, já começamos de um modo bem filosófico Eu compraria tempo se possível E existem jeitos de trapacear Por exemplo Quando uma pessoa, sei lá Um pai e uma mãe contratam uma babá Eles compram tempo Porque no instante que a babá vai cuidar dos filhos É Gera esse tempo para se fazer outras coisas Lógico, tu vai deixar de estar com seus filhos naquele momento Mas tu consegue comprar um tempo de um modo Geral A gente fez isso essa semana Porque estamos em época de férias E como vocês viram no último episódio A Manuela estava aqui E aí agora a gente colocou ela no curso de férias da escola Que ela tá bem, se divertindo bem mais, né? Compraram tempo Compraram tempo Compraram tempo E essa questão do que você fala de comprar tempo Ela é interessante, né? Eu gosto muito de investimentos E as pessoas vêm falar comigo De investimentos No mercado financeiro Eu falo Então sabe qual que é o maior ativo que a gente tem? Ah, não, é o dinheiro Não, não É o tempo Porque quanto mais tempo Mais o seu dinheiro consegue trabalhar a seu favor Então o tempo é o nosso maior ativo E tem aquele filme Onde literalmente O tempo vale a dinheiro Que fica contando o tempo no braço É maravilhoso Você já viu o filme? Com Justin Timberlake Com Justin Timberlake Ah, eu vi, eu vi Não lembro do filme, mas eu vi Que aí você tem que ficar trocando Tipo, você ganha tempo Você compra tempo Ou você divide tempo com alguém Se o tempo acaba Você morre É o que a gente vive, né? Que a gente não sabe Lá é literal, né? É Tem aquela cena que a Olivia Wilde Aquela atriz lá Que é a 13 do House Sim Eles chegam pra se encostar Pra transferir tempo E morre Que é a mãe dele Não é a mãe dele É spoiler Não é importante Filme tem mais dois anos Filme é antigo, gente Já é Já não é spoiler Se você estivesse falando de Avatar aqui Tudo bem A gente fala é spoiler Mas não Não, tá certo É verdade Bom, e aí você não tem Bom, quem tem filhos Você tem dois, né? Fofíssimos E não tem E aí, tá Pera Vamos falar Como que o baquete Adentrou a sua vida Bom Vamos voltar Para os anos 90 Adoro Ó, no meio dos anos Primeira metade dos anos 90 Eu morando em Porto Alegre Eu sou de Porto Alegre De alguma forma Eu e meus amigos A gente começou a gostar muito de NBA Mas era daquele jeito da época, né? A informação não chegava Total Nossa Passava um jogo por semana Na Band Uhum E com o passar dos anos Ele passou para ser uma reprise Passou a ser uma reprise Sábado à tarde, lembra disso? Sim Não era nem mais ao vivo Não, porque tinha o sexta-noite Que tinha um adendo, né? Sexta-noite para os meninos principalmente Para as meninas também, Guilherme Fica tranquilo É Que a gente assistia também Os meninos assistiam o sexta-sex As meninas gostavam também Aí a depender do horário do jogo Ele era antes ou depois do sexta-sex Para resolver esse problema Eles fizeram uma reprise no sábado à tarde Para dar referência ao programa Entendi Mas a informação não chegava Era esse jogo seminal NBA Action Que também passava no sábado à tarde Pelo menos em Porto Alegre Chegava algumas revistas importadas Tipo Slam Sim Mas sempre com uma informação Do último mês Era atrasado Para saber os resultados dos jogos Como é que era? Jornal de dois dias depois Exato Porque o dia seguinte Não tinha fechado ainda Já tinha sido fechado Quando os jogos tinham finalizado E cards Cards também lá Era bem popular Isso aqui em São Paulo era Sim, também Mas era tudo meio atrasado Então a informação Ela chegava De uma forma muito escassa Isso fez com que A galera que gostava Entre aspas Se unir Para compartilhar essas coisas É, grupinho Tipo Fiquei sabendo que Semana passada Jordan fez alguma coisa Era assim, entendeu? Por isso você Que é jovem E reclama às vezes Ai, mas eu não consigo Bano Você não tem noção Do que era os anos 90 Ainda mais os basqueteiros Raiz aí O áudio do meu League Pass Está com meio segundo Fora de Sink White people problems Não, não Adoro É isso mesmo Você tem como Eu não estar postando O jogo tal Não sei o que, amigo Você tem acesso A todos os jogos Eu não estou conseguindo Colocar o áudio original Aqui Gente Assiste o jogo E curte Pega uma pipoca Come Porque olha Eu tive esse problema também Anos 90 Queria acompanhar tudo E quando alguém ia para os Estados Unidos Era assim Pelo amor de Deus Traz qualquer coisa Qualquer coisa Não tem tênis também Tudo de basquetinha Tipo, chegavam? Não, não chegava nada Nada, né? Não chegava nada Eu para comprar tênis Eu precisava Qual é o teu pé? Qual é o tamanho do teu pé? Então, naquela época Eu era adolescente Era Do número americano Era 12 13 Já Não achava Era um cara que ia para o Paraguai Eu sou do interior de São Paulo Então tinha muitos desses caras, né? E você fez até um show em Piracicaba Que eu vi Fiz Então, eu sou de Piracicaba Não, eu ia falar Eu fui para o Paraguai Eu vou contar sobre a minha avó Rapidamente Por favor Fazer, abrir um Por favor Minha avó A profissão dela Assim Pós Ela foi enfermeira Pós A profissão dela pós Era ir para o Paraguai Comprar coisas E revender no Brasil Essa era a profissão dela Então, em 96 Eu sei que foi 96 Porque foi na época das Olimpíadas Eu fui com ela a primeira vez Para o Paraguai E foi no auge Dessa fase da NBA Aí eu comprei Um tênis do Sean Kemp Aquele Nossa Era o Kamikaze, né? Acho que sim Kamikaze do Sean Kemp E eu comprei uma bola Do Houston Rockets Com o logo novo Porque tinha trocado o logo Então era impossível Achar qualquer coisa Com aquele logo novo Comprava a bola murcha, né? Porque ocupava espaço É, lógico Cheguei em Porto Alegre A bola estava furada Não Nossa, que decepção Fiquei chateada agora Vinte e quantos anos depois? Vinte e sete anos depois Não vamos fazer esses cálculos Que é para ninguém saber da idade É, dá uma entregada boa Mas eu fiquei muito triste Mas eu fazia isso Eu e a minha avó Fui mais de uma vez Para o Paraguai com ela Comprar coisas Ah, que bom De basquete E aí chegavam as coisas? Chegava Não, porque o cara Ele ia Ele tinha uns dois, três Que iam com ele E iam duas vezes por semana De ônibus Então eles pegavam, sei lá Doze horas de ônibus Já devia ter os fornecedores ali Ainda mais, né? Os fornecedores deles Aí ele anotava Eu lembro que ele anotava num caderno As coisas que a gente ia pedindo Modelo tal Número tal Babá Boné E ele já tinha uma lojinha Que era na casa dele Aí depois esse cara foi crescendo Ele montou uma loja No centro de Piracicaba Claro Mas é Mas de vender coisa de basquete Ou de Não, de tudo De tudo É que a gente sabia Que ele trazia Por causa do tênis grande Entendi E o tênis grande Não tinha muita disponibilidade Não tinha muita diversidade O que tem é esse Escolhe entre esses modelos aqui Não dá pra você ter Muita escolha não E aí a gente escolhia Comprava um tênis por ano Que era o que dava pra comprar E rezar pra ele durar Chegar a bola Pelo amor de Deus Não, mas resumindo a história Voltando ao Fio original E aí foi isso Todo o pessoal da escola Começou a gostar muito Começou a trocar muito card Muita coisa E aí Pelas revistas E por tudo que tinha O NBA Jam Que a gente ficava jogando Videogame Quando saía o NBA Jam Foi tipo A gente se reunia E ficava 5 horas Jogando aquilo no Super NES Na época Super NES era um videogame O pessoal sabe E aí eu consegui comprar Um que era original Com o que salvava Porque todo mundo tinha os piratas Aí o pai do meu amigo Que também ia pro Paraguai Ele achou um original Que aí salvava E dava pra fazer Tipo a campanha No NBA Jam Jogar contra todos os times E até o final Liberar os personagens secretos Que só o original conseguia Caramba Eu consegui esse daí Hoje eu não jogo mais videogame Não temos tempo Não temos tempo nem videogame Exato Não videogame Aliás a gente tá vendendo Quem quiser um Playstation Quem quiser Entre em contato O que a gente tem lá O meu último foi o 3 Olha lá Nem tá lá parado A gente nem sabe o que fazer com ele E aí Eu comprei Só que eu comprei Numa viagem que eu tinha ido pro Peru Primeira viagem internacional que eu fiz Com a seleção Cara comprei o videogame Só que ele tinha um sistema Que era diferente do Brasil Então eu vi o videogame Só em branco e preto Ele era original Tudo O joguinho era original Bonitinho Só que ele ficava em branco e preto Porque a minha televisão Sei lá O que tinha que fazer E eu adorava esse jogo Porque esse jogo do NBA Jam Que é o 2 contra 2 Você pulava do meio da quadra Enterrava O jogador ficava quente A redinha pegava fogo Três cestas seguidas Pegava fogo Era maravilhoso Era muito legal E isso começou no arcade Lá em Porto Alegre Porto Alegre mais uma vez No shopping Iguatemi De Porto Alegre Tinha um arcade do NBA Jam E era 25 centavos a ficha Cada ficha era um quarto do jogo Mentira Então pra jogar o jogo inteiro Era um real Que não era pra época Não, mas pra época É caro Pra quem tinha 11, 12, 13 anos Era caro É, lógico Então pra fechar o jogo completo E aí a tua sigla Que era uma sigla de três letras Conseguir subindo nos rankings Daquela máquina Era ó Um suador Era um suador Era tipo um, dois jogos por semana Pra ir subindo lá O meu GFM Que é meus iniciais É Gustavo O GFM Pra subir no ranking Que maravilhoso E aí você começou ali Bom, óbvio, né? O basqueteiro Mas vocês se reuniam Pra jogar também Ou era só pra Pra curtir Falar de NBA E comentar Ou vocês jogavam? Não, a gente jogava na escola Isso Jogava tipo Dois contra dois Três contra três Assim na quadra da escola E aí a galera começou a jogar mais Começou a jogar bem Melhorar, né? Lógico, tu vai jogando E meio que todo aquele pessoal Começou, entrou pro time da escola E aí o nosso time da escola Se chama Pastor Domus Em Porto Alegre E A gente conseguiu criar um time bom Assim, tipo Ninguém jogava tipo Em clube Ninguém era Federado Essas coisas Depois entrou um cara Que Um amigo meu, inclusive Que jogava na Sojipa Mas aquele primeiro time Que montou Era tudo galera Da Da Ali que começou jogando E a gente fez um time bom E isso culminou No título De 1998 Da Copa Paquetá Que era o nome do campeonato Da cidade de Porto Alegre Entre as escolas Que legal A gente não sentiu ninguém Que jogava em clube Assim, foi tipo Que bacana Força do grupo Mas era uma galera Tudo que curtia muito Muito NB E Não tem time, né Em Porto Alegre Hoje, né Não, mas tem bastante jogador Eu ia até perguntar isso Tem algum Que vocês jogaram contra Assim, que no final das contas Acabou se tornando jogador O Murilo 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 era do NB Possivelmente Ele não vai lembrar de mim Pois eu não era um cara importante Mas por ele ser um cara Que jogava tudo em seleção brasileira A gente fez uma final contra eles Donos contra o São Pedro São Pedro era a escola dele Mas o Murilo Ele é de Porto Alegre Ou depois ele foi? Eu acho que não é Eu acho que ele é de Não sei Eu tô achando que Se ele fez escola lá Ele deve ser É, ele deve ter ido Pra Porto Alegre Pra jogar Possivelmente no Sojipa Não sei Eu não lembro direito Aonde o Murilo jogou Só que daí Final da adolescência Ele já veio pra São Paulo Ele veio pra Bauru, inclusive É, mas Isso era Deixa eu ver Eu acho que eu tava no segundo ano Deve ter sido Noventa e nove Que era Donos Contra a São Pedro E foi um jogo Lá na nossa escola A gente nunca Nunca recebia jogo Na nossa escola Porque não tinha arquibancada Tinha só um banco De cada lado Não me pergunta por que Essa final foi na nossa escola E tava cheio de gente Assim, não sei o que E o jogo super disputado Disputado Aí nessa época A gente já tinha esse cara Que eu falei com o Rodrigo Jabura Ele jogou também Na Sojipa Jogou um pouco de seleção de base E depois Hoje ele mora na Austrália Não seguiu carreira profissional Mas ele era muito bom Então tinha tipo Um cara muito bom de cada lado E aí eles ganharam da gente Eu não lembro exatamente o placar Mas a jogada final Foi que o Murilo errou Tipo um segundo lance livre Aí ele pegou o rebote E enterrou assim A galera com A minha altura assim Um e oitenta 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 Tipo o bullyball É bullyball Eles ganharam por um ponto Dois pontos Eu não lembro exatamente Como é que foi Entendi Ai que bacana É legal demais Pô mas esse esquema De grupo De jogar Obviamente Toda carreira inteira jogando Viajar ali pra cidade Do interior do Grand Tour A gente viajou várias vezes Paraná, Santa Catarina Também já foi disputar campeonato Essa cultura é muito legal Muito legal De fortalecer a amizade E você quer ter o tipo Aquele bacana que vê Todas as estatísticas Que você é meio Fissurado nisso também Então eu sou formado Em estatística né Mentira Juro Não sabiam dessa parte Não Amo de Deus Então você tem que Pera aí Sabiam Eu sou um bacharel em estatística Então deve ser um sonho Pra você Aí eu fico vendo Aquelas coisas assim Fazendo umas análises É incrível Deve ser incrível Então eu acho que muito Do fato de eu ter escolhido Fazer essa faculdade Tem a ver com esse Background esportivo Ah certeza Ainda mais no maquete Que eles Olhando agora Tipo Em retrospecto Olhando o que aconteceu É talvez tenha tido Uma influência bem grande Embora talvez na hora Eu não percebesse Entendi E eu saí da escola Fiz quatro anos de faculdade Me formei Acabei nunca trabalhando com isso Porque nisso a banda Já tava Já tava viajando bastante E aí eu Tenho lá meu diploma Ah mas por exemplo Os vídeos que você faz Eu lembro que era muito De curiosidade Você tinha muito dado Eu lembro que Você não aparecia né Era só sua voz Não não Você não aparecia Você não aparecia Mas o que rolava muito De eu falar tipo A introdução É não apareceu o episódio inteiro Ah tá E sei lá Vou dar no final Pra dar tchau No Instagram então No Instagram Você colocava só o vídeo Sem você aparecer Vídeo Vídeo sem eu aparecer Eu não vi os seus vídeos Gente Eu lembro Era muita informação Que você passava Era muita coisa legal Tipo muita curiosidade Era muito legal Quer dizer ainda é né Porque parece Mas tudo bem A gente te entende Porque é assim Não dá Não dá Produzir conteúdo É difícil né gente É difícil Eu brinco Pô Ser criador de conteúdo É tipo minha Quinta coisa na lista Na minha lista De prioridades É muito difícil Dar 100% da atenção Eu conseguir fazer Do jeito que queria Entendeu Não dá pra comprar Vamos comprar esse tempo Vamos comprar Comprar um tempinho Mas a questão Da estatística Eu imagino Que você Nos cards Quando você comprava Você chegava Um card Na frente Era foto Bonitinho Aí você virava Atrás Gente Aquilo ali Era um sonho Porque a gente Começava a ver Tinha lá o nome Dado de nascimento Onde o cara nasceu Altura Peso Temporada por temporada E aí vinha temporada Por temporada Todas Aproveitamento Aproveitamento de três Na época Não tinha tanto Arremesa de três Assim Rebote Assistência Que era o que a gente Queria ver Hoje Você pega A estatística Tem muito mais coisa Daí você Sai da NBA Entra naquela página De estatísticas avançadas Da NBA Pode ficar duas Três horas ali Olhando coisas E descobrindo coisas novas O Gui fala também Tem umas coisas Que você fala Que é absurdo É E você consegue filtrar Então por exemplo Outro dia eu estava Fazendo uma análise Do Brooklyn Nets De quando eles Trocaram o técnico Então daí eu fui lá Eu pesquisei a data Certinha de quando O Steve Nash caiu E o Jack Vaughn Assumiu E comecei a puxar Os dados do time Desde que o cara assumiu Aí você começa a comparar Nossa Você fica maluco ali Aí você faz o que você quiser Mas eu acho muito inteligente Isso da NBA Porque é uma forma também De se falar sobre O que está acontecendo E você mensurar A qualidade Da NBA também em si Consumir E criar conteúdo Para eles É uma maneira E isso nem existia No início dos anos 90 Porque esse esquema Que eles chamam de Era do play by play Que é do lance a lance É de 96, 97 Para cá Sim Então antes disso Nem existe Não tem nem como Buscar uma estatística Quem Quem marcou Tantos pontos em um quarto Não tem como Não tem Só dá para saber De 96, 97 Para cá E aí avançou No nível absurdo Absurdo E aí nessa época Daí você já ficou doido De NBA E aí você começou A torcer para algum time Houston Rockets Porque você acompanhou 93, 94, 97 A partir dali Então Eu já respondi isso Uma vez Me perguntaram Por que eu torço Para o Houston Rockets Aí eu respondo Primeiro Eu não sei A resposta eu não sei Mas eu acho Que é Algo da linha Do tipo Era Michael Jordan Michael Jordan Michael Jordan Michael Jordan E é aquela coisa Informação não chegava Chegava toda meio torta Aí vem aquilo Tá ligado Que tem um outro cara Que é tão bom Quanto ele Que não passa na televisão Que consegue uns Triplo-dublo E sei lá o que Que dá Desse toco no jogo O nome dele é Hakim Olaju E aí tu começa naquele Quem é esse cara? Vou atrás dele Vou tentar descobrir O que eu consegui sobre ele Se ele é tão bom Quanto o Michael Jordan E ninguém Fala sobre ele Igualmente Eu acho que foi algo Do tipo isso Que foi entrando Na minha cabeça E fez o torcer Pro Rockets Mas quando eles foram Campeões Você já torcia Já torcia Entendi É porque assim O Hakim Olaju Pra mim Ele é ídolo O Michael Jordan É ídolo É óbvio Que o Michael Jordan Eu cresci vendo Mas como eu jogava Na mesma posição Que o Hakim Olaju Que eu jogava de pivô E tal Então eu gostava Quando tinha Quando aparecia Algum lance Ou chegava aquelas fitas Superstar Que a gente conseguia De alguém que trouxe Do Paraguai Provavelmente E tal Eu via as jogadas dele E eu ia tentar fazer Na quadra Tanto que O pessoal fala Ah pô Você tem um Quando você jogava Você tinha um trabalho De pés muito bom Muito desse trabalho De pés É culpa do Hakim Olaju Porque eu olhava Porque eu olhava e tentava Tipo Do jeito que dava Não é? Que pegava lá Depois eu tive um técnico Que trabalhou melhor Comigo Pé de pivô Mas enquanto isso Fala Não Ele fez isso aqui Mas você não gravava? Você via no jogo E imitava? Ou via no jogo Ou via nessa fita Aí no dia seguinte Eu tava gravado na cabeça Aí você ia lá treinar A maior prova Que ele foi uma influência Nessa questão do footwork E tal É que Dwight Howard LeBron James Tem vídeo treinando com ele O Kobe Enfim A galera ia atrás dele Pra pegar isso Detalhe Ele fazia tudo isso Sem andar né Porque Sem andar da época Que é o diferente Do sem andar de hoje É exato Exato O de hoje na época Já não Vários eram andadas É Ele fazia o sem andar Na época Que era meu Recebe aquela coisa Recebe a bola Com os dois pés ficados No chão Eu vi um vídeo dele Explicando as coisas Tipo Recebe a bola Com os dois pés ficados No chão Isso te dá liberdade De fazer Tanto pra direita Quanto pra escolha Quando o cara já recebe Movimentando um Ele marcando Ele falava Já sei o que ele vai fazer O cara já me entregou Qual é o pé de apoio dele Então era Era ele explicando Toda a ciência Por trás do footwork Eu ficava Não E tem mesmo E assim É muito legal Porque por exemplo Ele não era tão alto Jogava de voo Ele tinha 2 metros e 8 A altura dele não é Aquela listada 7-0 Imagina que é 7-0 Já falaram que ele é 6-10 Que é 2 metros e 8 Que deve ser isso aí E você pega Aí Naquela Teve uma das finais Uma foi contra o Pat Kewin Que tinha 2 e 13 2 e 14 Esse mesmo E a outra final Foi contra O Shaquille O'Neal O Shaquille O'Neal Começa de carreira Beleza Mas era um Shaquille O'Neal Mais fino e mais Atlético Mas ele colocava Os caras no bolso Só na finta O que ele mais colocou No bolso É Coitado né Nossa como caia Na finta O Não foi no ano Que o David Robinson Foi MVP O Olajon tinha sido Em 93 e 94 94 e 95 David Robinson MVP Rocket Spurs Eles dão o troféu De MVP Antes do jogo 1 Na mão do David Robinson Aí tem aquela cena Do Olajon só olhando Assim ó Tá bom Tá bom Deixa aí um minutinho Ele acabou com o David Robinson Ele fez mais pontos Eu acho que ele fez mais pontos E mais rebotes Em todos os jogos da série Ou só mais pontos Enfim Ele acabou com o David Robinson Tem aquela clássica Que o narrador fala David Robinson Just got bamboozled O Olajon faz aqui pra um lado Ele pula Ele faz pro outro Ele pula Ele faz a bandeja Assim Uma clássica Porque coincidiu ali com o período Que surgiu o League Pass No Brasil Que foi de 2000 Acho que foi de 2011 Mas o Harden foi depois O Harden foi em 12 e 13 É que ele foi pra lá É que ele foi pra lá Foi o primeiro ano que eu assinei Eu acho que o ano anterior Eu assinava aquele que só assinava um time Não tinha Antes Não Você não lembra Começou ali pra 2010 10, 11 ou 11, 12 Você lembra que a gente tava em Brasília E a gente tinha um computadorzão grandão E eu colocava 4 telas 4 jogos Ela falava Que não é possível Que você tá vendo É verdade Teve essa fase também Continua essa fase É que é tecnologia É que eu não coloco mais 4 jogos Ao mesmo tempo Porque você não vê nenhum direito Eu acho que nem dá mais Acho que não dá Acho que não dá mais Enfim Aí eu A primeira temporada Que eu assinei todos os jogos Foi a primeira do Harden lá Que era a primeira do Jeremy Lin Que tinha chegado com 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 aquele Carregava aquela história ali Do Lin Senner Foi a primeira do Harden também O time mudou completamente ali Ficou acho que Um ou dois jogadores Saiu o resto E tudo mudou Já era o Mike D'Antoni o técnico? Não Ali ainda era o Kevin McAle Tá Kevin McAle E aí depois ele veio E é O Mike D'Antoni veio em 16, 17 Foi Babi Foi depois que saiu A gente limpa Foi depois que saiu O Dwight Howard né Que aí veio o Mike D'Antoni Era Exatamente Era o Kevin McAle O Kevin McAle foi demitido No meio da temporada Entrou o JB Bickerstaff Que hoje é do Cleveland Acabou a temporada Ele como interino E aí veio o Mike D'Antoni E aí reformulou todo o time Que veio o Harry Gordon O Ryan Anderson Os chutadores Foi isso Mas enfim Eu via desde Desde ali da Da 12 e 13 E meu O Rockets vinha numa sequência Desde lá do Yao Ming Que ele se aposentou Ali de estar sempre em nono Que é a pior situação né Tá sempre em nono É É a pior Campanha positiva 43, 39 É nono Eu acho que ele vinha Fora do playoff E ruim pra pegar Um bom escolho Eram 3 temporadas seguidas Fora dos playoffs Acho que as 13 em nono Se não me engano Enfim Aí veio o Harden Mudou né Estreia dele 37 pontos Segundo jogo 45 pontos Ele é o cara da franquia Aí Chama atenção Vou começar a assistir todos E foi legal Porque foi um período aí de Aí uns 7 8 temporadas ali Jogou bem né Sempre indo pros playoffs MVP Disputando coisa lá em cima MVP MVP Acho que 4 vezes ele ficou Segundo pro MVP Ou 3 vezes Segundo pro MVP Não lembro Ele ser finalista Não era? É na verdade pra mim O ano que o Westbrook foi MVP Deveria ter sido Era ele Era ele Ali Mas era zoeira né Que todo mundo Zoeira não Era que todo mundo Foi MVP Porque Record Porque a narrativa foi boa Foi A narrativa foi boa Que foi a história Dos triple doubles A história do Kevin Durant Ter saído E ele ter saído Como vilão E ele ter saído Como bonzinho da história Sim A narrativa puxou pra ele Sim Aí a história Dos triple doubles E eu lembro que eu tava Assistindo o jogo Que eu falei Tá ele vai ganhar Porque tava 50-50 Ele e o Harden Ele teve um jogo Contra o Denver Nuggets Que no No mesmo jogo Ele meteu o game winner Quase lá do meio da quadra Com essa cesta Ele completou um triple double De 50 pontos Ele Eliminou o Nuggets Porque o Nuggets Dependia daquela vitória Pra continuar E ele conseguiu O triple double Que passou o Oscar Robertson Ou seja Quando acabou o jogo Aquela cesta lá de longe Eu falei Tá ele vai ganhar Não tem mais volta Até eu ia voltar nele Então não tem mais volta Mas eu acho meio errado isso Porque assim No sentido Eu acho que os MVPs É uma discussão Que a gente sempre tem no canal E a gente conversa Com um monte de gente Do que é o MVP Pra você O que é O MVP é o cara Que faz recorde É o cara Que é bom só pra ele Ou é Eu acho que a questão Ele é tudo isso Esse é o problema O problema é Ou é o cara Que é bom Para a equipe Como um todo Não só para si Pra mim É uma mistura Como o Al falou Eu acho que assim O pessoal confunde muito O MVP Com o melhor jogador Não O MVP é uma coisa O melhor jogador é outra Porque o MVP Ele é uma mistura Do cara que Melhor jogou naquele ano Fez com que o time dele Melhorasse Melhorasse O Harden só ganhou No ano que o Rocket Seve 65 vitórias É porque tem que Todo mundo falar Não dá pra você ser MVP Com o time Em décimo primeiro Não O Westbrook Ele foi MVP Com o time dele em sexto Tá, mas sexto Não, mas é ruim sexto Mas no ano passado O Yoke também Foi MVP Com o time dele em sexto Só que ali Aí você faz a comparação Você tira o Yoke Daquele time Aquele time é É escolha de draft É É Vai Ia brigar pelas primeiras escolhas Porque Tava sem o Jamal Murray Sem o Michael Porter Jr Né Então você tem que fazer Todo esse contexto Do time Ele tem que estar Entre os principais Pra mim Pelo menos Entre os três primeiros Da conferência Né E aí se o cara Ter números relevantes E o time ser competitivo Se você Se pegar hoje Por exemplo Por que o Lebron Não entrou na discussão ainda Que ele tá com números Muito bons Porque o time dele Tá fora de play Quem que é o MVP Pra vocês Da temporada Adoro Eu acho que se Não Nem que Quem é o MVP Pra mim Eu acho que Se Dallas Fizer uma campanha Razoável E por razoável Eu digo Ficar entre os quatro primeiros Já é o suficiente Pro Dante de Verde É Eu acho que ele tem Porque tem a narrativa Do Jô Que já tá ganhando dois O Yannis já tá ganhando dois O Yannis ele O Então Então É Que esse ano Tá muito difícil Tá muito equilibrado Porque daí Você vai falar Tá aí o Kevin Durant O Brooklyn tá em segundo É O Brooklyn já colou ali Aí você fala Quem mais Pera que tem mais gente O Jamoran Gente Mas será que a galera Não tá com Um rancinho Do Kevin Durant Tá total com ranço E aí também interfere Tem Você quer ver Vocês tem dois jogadores Que a galera tá com ranço Que um é o Kevin Durant O Kairi Não O Kairi não vai entrar na discussão O Kairi não vai entrar na discussão Mas é o Kevin Durant E o Yokit Porque ele ganhou duas vezes já Então muita gente vai falar Não Pra eu votar no Yokit de novo Tem que ser uma coisa E isso aconteceu ano passado É Porque ele já tinha ganhado um Ele vai ter que fazer E chover Pra eu votar de novo dele Fez Fez chover de novo E agora o time dele Tá em primeiro E ele tá fazendo E tá fazendo a mesma coisa Tá uma garoinha É Tá lá Tá uma garoinha Então e aí Quem que é Tá Ele falou E você Ele falou o Donald Eu acho que Eu acho que Dallas Vai conseguir É porque tá tudo tão equilibrado Agora o Fênix acabou de cair pra Hoje quando a gente Mano que bizarro né Pra oitavo Nono Décimo Não sei pra onde foi Deixa eu ver Porque a campanha é negativa Do 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 Santos Nesse momento Aí o Warriors tinha pulado pra sexto E agora Uma rodada Agora que caiu pra nono de novo Tá em nono Tá em nono é Fiz vídeo É então E o O Lakers Que tava Décimo terceiro Ganhou cinco jogos Ele tá Eu acho que um jogo e meio Do quarto lugar E campanha negativa Eles votam Depois do Oster Game né Tipo Eles votam Quando Termina Na final da temporada regular Tá Aí tem a votação Então tem chão ainda É o último jogo Ah tá Eu ainda vou manter o Jason Tatum Eu tava falando dele Porque né O Boston tá lá Eu acho que A temporada que ele fez Segunda metade da temporada passada Absurda né Foi absurdo E aí a crítica era Se ele fosse mais constante Tivesse jogado assim a temporada inteira Ele era o MVP Ele tá jogando É Tá sendo Eu acho que num Num cenário desse Onde tá tudo tão equilibrado A campanha vai fazer a diferença Vai Também é E isso eu acho que pode puxar a favor do Boston Do Teiro Ah certeza Nesse momento é melhor E o Yoke Ah o Yoke Porque já ganhou duas Eu nunca entendo isso E aí o cara é bom Mas é que o Oster tá tão equilibrado Não dá pra cravar aqui Denver Denver pode quebrar quinto em duas rodadas É É É tipo isso É Complexo Hum E vocês Quem vocês acham que vai ser MVP Deixa aqui no comentário Tô pedindo muitos comentários Não tem que pedir mesmo Comenta aí galera Pô Não mas peraí É Bom daí vamos voltar lá pra Houston Sorry É Porque assim Eu acho o James Harden um craque Porém O James Harden com o Mike D'Antoni Por mais que ele fizesse Quarenta Cinquenta Trinta e cinco Quarenta Cinquenta Eu odiava ver ele jogar Hum Porque ele ficava com a bola na mão o tempo todo Era muito chato E era só pra ele E era só pra ele E era Era muito chato E assim Eu não gostava Eu falava não Tipo beleza Mas não vai ganhar Porque vai chegar no playoff Os caras vão colocar três em cima dele E os outros não são em ritmo Aí é a pergunta Você também tem essa visão E assim Agora eu vejo como ele tá jogando em Filadélfia Eu tô gostando mais dele Desse Filadélfia agora Do que Dele Quando tinha quarenta de média em Houston E você como torcedor A questão é que eu consigo Como um cara das estatísticas O time do Rockets E o manager do Rockets na época Era o Daryl Murray Que hoje É o Ele não é manager Mas ele é tipo um presidente Presidente de operação de basquete Isso Dos Sixers Ele é um cara Do MIT Ele é um cara dos números E ele Claramente montou um time Que Com as peças Certas Que otimizariam a chance De vencer uma partida Vamos dizer assim Então ele Se eu botar Esse cara de armador Principal aqui Harden Se eu botar um chutador aqui O Eric Gordon Se eu botar um chutador aqui O Ryan Anderson Se eu botar um pivô Pra finalizar os lobbies Dwight Howard Ou O Capela Ele otimizou a parada De um modo Que o time vencesse mais jogos Mesmo que isso significasse Ah É melhor quando esse cara Comece a jogada Então esse cara vai jogar Quarenta minutos E todo ataque vai começar por ele De todas as jogadas Que ele faz Quais são as Que dão Tem maior aproveitamento De pontos por jogada É ele jogar sozinho E aí ele cava a falta É ele Tentar abrir um arremesso sozinho Aí ele infiltrar E sofrer a falta E parece que o jogo Do time era otimizado Foi ao longo dos anos Passou daquele Daquele primeiro ano Que ele só abria Pros chutadores Que foi o primeiro Do Mike D'Antoni Pra um jogo Completamente individual Então chegou ao ponto De nessa temporada Dezessete e dezoito Que foi a que o time Venceu 65 jogos Por que que foi a melhor Porque tu tinha o Harden E quatro caras Que marcavam muito bem Isso podia poupar o Harden Na defesa Esconder ele Pra em todos os ataques Ele jogar no máximo Da capacidade dele Interro Chris Paul Que é um defensor muito bom Sim Arisa Pode fazer aqui Harden no meio Sempre A bolinha Ele tá com a bola Pronto Harden no meio A carinha do Harden Tá sempre com a bola Aí o Chris Paul Pô, tu tem um Chris Paul De segunda opção Aí tinha o Arisa O PJ Tucker PJ Tucker Num dos corners É meu celular Isso E o Capela Aqui Pode ter esse copo Tá bom, pode ser Aí ó Um, dois, seis, quatro, cinco Então era isso Então ele filtrava Tentava puxar Um pick and roll Com o Capela Do Capela E ficava fazendo nada Então tu tinha o Arisa Ou o Harry Gordon Naquele canto chutando PJ Tucker chutando no outro Chutando quarenta por cento Que foi um momento mágico Ali de duas, três temporadas Sim Hoje ele tem mais de tipo De dois pontos por jogo É Em Filadélfia Treze Olha aí 2.8 Alguma coisa assim Que ele não chuta mais O sistema não passa por ele Mas passava Então ele conseguiu otimizar Um ataque Em torno do Harden E na defesa Tinha quatro caras Marcando muito bem Que poderiam marcar Qualquer posição Podia botar o Capela No perímetro PJ Tucker normalmente Pegava o O Yannis Ou o Kevin Durant Ou o cara principal Do outro time Mesmo sendo mais baixinho Ele segurava Até hoje ele faz isso Acabou de ter dois jogos Teve um Um Sixers e Bucks Aí teve um outro jogo E um Sixers e Bucks de novo Então ele marcou o Yannis O jogo inteiro Load management Marcou o Yannis O jogo inteiro Acreditar com 36 37 É a função dele Marcar o cara Então tu tá falando Que era um tipo de jogada Muito bem feita Era muito bem feita Poucas jogadas bem feitas Aí eu tô lendo o livro Que eu tô lendo O Essencialismo Que todo mundo Acho que já leu Que é Fala sobre isso Sobre Ele dá exemplos De multinacionais De empresas enormes Que focam em um produto Porque ele fala Se você começa a focar Em 50 produtos Ou 50 ideias Você não consegue Realizar nada direito Então as grandes empresas E aí a gente vai também Pro basquete Foca em uma jogada Ou duas ou três Entendeu? Faz sentido isso que você tá falando E aí às vezes dá certo Porque daí você foca Todo esforço ali Então Mas aí é que entra Os playoffs Você tem que combinar Com os russos Ou seja Com os adversários Porque entram os playoffs Como ele falou Aí os playoffs É um jogo muito mais estudado E quando você tem Uma única opção Ou seja Uma principal opção O que a defesa do adversário Vai fazer? Vai colocar três caras Em cima de você Cinco caras em cima dele Então Eu acho que vem até Pela questão de Na temporada regular Tu vai enfrentando Um adversário diferente Todas as noites E tu não consegue Ter a mesma preparação De uma série Onde tu vai enfrentar O mesmo time Várias vezes seguidas Então Pensa O melhor exemplo Eu acho que é aquele Rockets e Lakers Na bolha Que já tinha o Westbrook Que não tinha mais o Capela Era aquele small ball Total com o Covington Sim Uma loucura Primeiro jogo da série O Rockets venceu Por 20 de diferença Segundo já Deu até a impressão Que ia acontecer alguma coisa Os caras foram ajustando Pra vencer os quatro seguintes Não deram nem chance Venceram por 10 pontos de diferença Por isso que também Tu vai repetindo o time Tu vai ajustando Aí o cara viu da quadra Ali um Lebron da quadra Os caras perto O Rajon Rondo Vários caras espertos ali Ah Então é isso Isso Beleza Neutralizaram Acabou Não tinha opção Não tinha mais pivô Que trocaram o Capela Pelo Covington O único pivô do elenco Era o Tyson Chandler Com 39 anos É Ele não jogava Não Aquilo lá Você olhava Pra mim foi uma loucura total Porque eles Inclusive eles trocaram As escolhas de draft Que eles tinham Ali foi uma tentativa Desesperada De tentar ganhar Foi Aquele ano ali do Westbrook Também achei Foi uma tentativa desesperada Tipo Sugando os números assim Torturando os números Vai me entrega Um título aqui Mas Chegou a ir bem Aquele início Mas os caras descobriram Rápido como Como neutralizar E aí sem pivô Aí com E aí já E aí desmontou o time Vai começar Half time Half time Olha só Olha só Vamos começar de novo Já me zoaram A toalha é porque É a toalha é porque Se você ficar suado Se você ficar muito ansioso Ah tá bom Você pode Eu achei que era porque Pessoas derramam bebidas Nesse programa Também Também Exato Obrigada Meus amores Obrigada Vocês são demais É só pra fazer uma graça Tá Bom Você já viu né Você já sabe né Como é que é o rolê Stop Stop É Não sabia hein Foi pegou surpresa Não sabia Não sabia Mas você já Deve ter jogado isso Já É E aí Gente Eu acho que Batata da perna É uma parte de corpo Pelo amor de Deus Gabriela Me respeita Já vieram falar pra mim Se você chegar e falar assim Tem que fazer uma ressonância Hoje na batata da perna Seu pai é médico Fala pra ele isso Você não vai saber onde é Só queria deixar claro isso Batata da perna É parte do corpo Não é Panturrilha 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 Ah É Teve uma grande briga Num stop Entrei meus amigos Há 20 anos atrás Porque animal Com Deus Botei dinossauro Animal Aí meu amigo Não Como não Como não Aí ele falou Porque dinossauros são todos Você tem que botar um animal específico Ah Ah Estegossauro Foi a grande discussão Tipo Que ele falava que nem eu colocar anfíbios Tirar anossauro rex É A gente ia colocar Mas dinossauro vale Mas acho que aqui a gente pode valer Tem animal aqui Tomara que seja a letra D Então vai Pode falar A gente tá pronto Vai ser minha vingança Tudo bem Vai Pode falar pra mim L L Meu Deus Nossa eu tô voando Eu tô voando Vocês estão de zoeira com a minha cara MJ Time de basquete né Qualquer marca Qualquer marca Marca ou time Stop Ah Que isso Vai tchau tchau Gente eu não consegui nem colocar cidade MJ Vocês estão abertos aqui Eles estão xingando a gente Eu acho que nós vamos tomar uma surra aqui Eles estão xingando a gente Nós vamos tomar uma surra aqui Eu também Vamos lá Pode começar Não vou não Vai Livorno Ai gente Londrina Nossa Fui nacional 10 Cor Laranja Laranja Lírio Lírio da cor 5 Ai olha Começou Vamos lá Lírio é flor Lírio é cor Cor de Cor do que? Fala cor de lírio Qual que é a cor de lírio? É da cor Que flor? Qual é a cor da flor? Vai lá Guilherme Fala lá Lilás Lilás Zero Até é 5 Porque a gente fez igual Lebron James Leandrinho Lara que joga vôlei Lara que joga vôlei Joga vôlei Fulminense Sério? Não sei por que que vem esse nome na cabeça Vai Animal Lince Leopardo Nossa eu coloquei nada gente Parte do corpo Língua 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 Lula Luta Luta livre Nossa gente Tô chateada Pau bonito aqui 40 e 50 60 25 Vai mais um É só mais um Agora quem ganhar ganhou Guilherme já tá perdendo Eu já perdi né Cadê ele? S Ah pronto Gente jogador Tá na ponta da minha Ai meu Deus Stop Só vale aqui Vale aqui Vale Gente do céu São Paulo São Pedro São Petersburgo Eu ia botar São Paulo Eu não mudei Porque eu falei Alguém vai colocar Que cor? Saje Saje não é cor? Não é? É bege Parece um bege Saje Não é? Pera aí Como é que você quer Saje? Com G? Claro S-A-G Cadê o MJ Que não fala pra nós? Não o MJ nem sabe Você tá inventando Não tô inventando Verde Saje Não Ai ó Tá vendo? Vamos lá garoto Ah não É azul É camarinho Eu vou colocar camarinho É não sei É verde Saje É a cor verde Eu daria pela criatividade Ai ó Tá vendo? Não Alguém que joga no meu time 10 pontos né MJ? Salmão Vale né? Vale Tá vendo? Jogador Jogador Scott Pippen Steve Smith Nossa zero Sapo Sapo Sucuri Ah boa Parte do corpo Sola do pé O jogador mais criativo O jogador mais criativo de stop Que eu já li Eu gostaria de dizer aqui Que isso não é? Que eu fui zoada Pela batata da perna Mas a sola do pé Mas batata da perna Tem outro nome Sola do pé tem outro nome? Planta do pé Tô muito nervosa Eu botei sobrancelha Gênio Vale? Eu acho que vale Tá bom Vale Guilherme Nem sei Assim como vale a sola do pé Samsung São Paulo São Paulo Futebol Clube San Antonio Spurs Surf Surf É Não veio 10 30 40 50 60 Eu não tive nenhum 5 80 60 de novo Nossa Ganhou O Pablo ganhou Nossa velho Que surra que nós levamos A gente não ganha uma Nossa senhora A gente é dono do programa Eu não jogava isso há uns Não é legal Pelo menos 10 anos É muito legal É muito legal É muito legal E aí eu quero a próxima Tipo variar essa aqui em cima Entendeu? Tipo fazer outras coisas aleatórias Mais improváveis Tipo comida Nossa a gente quer dar trabalho Pra me dizer Tem comida? Não Vou tentar beber Vai lá Puxa Puxa É melhor puxar Não vai? Puxa Não Puxa Ou então Abre Ai que molhou A culpa é da garrafa Não é do Viu? Viu? Você tá com a toalha aí? A culpa não é dos humanos É da garrafa Meu senhor E vamos Vamos ver E aí tá 2 a 0 Pro programa Porque já foram 2 pessoas que se molharam Já Nossa Foca 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 É muito molhado Tá bom Não tem problema Não tem problema? Você tá mal né? Você tá se recuperando né? Não vai passar mal aqui Nossa imagina E pega a água Com o que? Com o ar condicionado Com o ar condicionado Pelo amor de Deus Gente Não Vamos até fechar o casaco Fecha o casaco Aliás esse filmaço hein? Space Jam 1 ou 2? Qual que é o melhor? Você viu o 2? Vi, vi, vi É bom? Eu não vi o 2 Melhor o primeiro porque tem gostinho de infância né? Então obrigado Carrega uma Oi? Estou fora do microfone Carrega uma Uma tradição né? Um saudosismo Um saudosismo né? Um saudosismo Tá, perdemos Valeu Já nem quero mais brincar essa brincadeira Porque faz sentido a gente ter uma brincadeira Que os apresentadores não ganham? Não faz Guilherme Calma que tem outra É verdade Só que a gente não participa né? O que a gente participa a gente perde Tá, eu queria falar de Alstar Game Porque eu encontrei o Vavo na CVS Que que era? Na farmácia Eu e a Carol em Chicago Você lembrou? Como você esqueceu completamente disso? Você lembrou do nada Antes de se encontrar De verdade Antes da pandemia Antes da pandemia Não, a gente já Olha lá Pronto Valeu, valeu, valeu Seca a minha barriga A gente tava em Chicago E o Schwab foi pro Alstar Quer dizer A gente tava Acho que durante a pandemia né? Porque a gente chegou e estourou a pandemia Foi em fevereiro Foi em fevereiro Já tinha Não tinha pandemia Mas tinha já um boato Por quê? Eu até filmei isso Porque eu tava filmando Pro Buncha Calaca Eu deixei a câmera parada O cara da companheira Me perguntou Você esteve na China Nos últimos 14 dias Ah, sim Então já tinha um Um burburinho Não, a China não tava Não, nem podia Bom, enfim Foi bem no começo E aí a gente tava Eu e a Carol Na CVS Comprando farmácias Mulheres com farmácia Qualquer coisa Duas horas por dia Em farmácia Sem viagens E aí do nada Ele lá Também A gente olhou pro lado Assim Tipo Eu falei Mano, é o Vavo? É o Vavo? Vavo! Aquela gritaria E aí você tava lá A gente se encontrou Aí você foi pra Chicago também né? Sim Você foi Chicago? Você foi nos últimos? Não, eu fui naquele de Chicago E fui no de Cleveland Esse ano passado Você não foi no outro? 21 não teve 21 não teve E nem outro de Chicago Você não foi? Por que você não ia sempre? Não, no All-Star Game Não, eu só fui nesses Eu já fui em outros jogos De NBA e tudo mais Mas All-Star Game Foram esses Ah, tá, entendi Entendi E esse de 2020 Você já foi com a NBA Brasil? Não Não Não, não Não foi Eu fui na cara e coragem Foi? É mesmo? A gente, por isso que eu fui o susto Do tipo Ele falou Não Cheguei aqui Não sei o que Tô aí gravando Tô aí gravando Tô aí gravando Não sei o que Eu falei Caramba, que da hora Tanto que nos eventos Eu só fui no jogo dos rookies Sim Com os sophomores Sim, sim Que naquele ano era Team USA contra Team World Ainda tá assim? Ainda tá Ainda tá Não sei Tá? Não sei, gente Eles mudam tanto esse jogo E os rookies? Ah, não sei Mas naquele ano era Team USA e Team World E o Zion era rookie Jogou Nossa O Jamoran O Jamoran jogou Ainda mesmo O Argyback O Don't E aí, exatamente Não, o Don't estava no segundo ano No segundo ano já era titular Ele era titular Do Jogo das Estranas Sim Não era? E o Zion também Os dois eram o segundo ano Que eles E conta um pouquinho pra gente Da experiência Obviamente Primeira vez você foi por conta E depois Aí você foi com a NBA Brasil Sim É, na primeira Foi assim Comprei minha passagem Eu lembro que você falou De louco Fui de louco Fui de louco Aí, antes de sair do Brasil Eu só tinha comprado desse jogo Porque era tipo Tem dólares Os outros é tipo Seiscentos dólares Sei lá Absurdo, não é? Aí eu falei, vou comprar Eu chego lá e vejo o que eu vou fazer E aí eu vou filmando tudo Você chegou na Friaca, né? Que a gente chegou lá Que tipo Menos Trinta Tava muito frio Menos que Acho que menos dezessete Eu tenho eu filmando No ônibus Que leva do aeroporto Até o metrô Ô galera, acabei de chegar aqui Menos dezessete graus Eu filmando Aí eu tive que ir a pé Da estação do metrô Até o hotel Que eu peguei Era tipo quatro quadras Eu lembro de Carregando a mala Assim Porque as roupas pesadas Tavam dentro da mala Tudo A gente não sabe Mas a gente não sabe nem se vestir Aí eu botei o que eu tinha lá Um daqueles casacos O nícolo Que vira uma bolinha Assim, não sei o que Mas tipo Calça tava uma só E não tem como andar com uma calça Só por um minuto dezessete Não, não dá Você não andava na rua Porque a gente chegou Dois dias depois Chegou a Friaca Monstro Assim E baixou muito Você não vê ninguém na rua E a gente tinha evento pra ir Era tipo Gente, a gente não podia ficar na rua Ah, você morou em Kiev, né Eu moro em Kiev E eu peguei uma Friaca dessa De menos vinte e sete Ah, então Então tá bom Mas a experiência é muito legal Foram duas experiências diferentes Então, me conta Teve essa de Chicago Foi do it yourself Total E vai indo Inclusive E aí vocês me conseguiram Um ingresso pra aquele almoço A gente tinha Porque a NBA deu pra gente Porque a gente foi Com Adidas E a NBA Conseguiu os ingressos Conseguiu os ingressos Então a gente E aí a gente tinha O café da manhã Das estrelas E Foi esse que você foi? Foi esse Que foi quando o Kobe Que foi uma homenagem pro Kobe Que foi muito lindo, né E aí E aí vários jogadores Tirei fotos com vários No tomo É, tava um monte de gente E aí que Então, o que acontece Durante Essa semana Eles fazem vários eventos Na NBA Tipo Muita coisa legal E um deles é Das Das estrelas Era NBA Legends Brand Legends Brand A Legends Legends Que é Encabeçado pelo Magic Johnson Não sei se ele ainda está Mas era Ele abre Ele e o apresentador Do Que tem o Gente, o programa O da TNT O da TNT Como é que chama? O cara O O O Carequinha É Não vou lembrar Bom, ele entra E ele abre E aí Aí todas as lendas Mas tipo Gente, sério É real Eles estão lá E é assim A gente fica sentado Aí tem comida Tipo A gente pode comer Senta numa mesa Aí tem os cardzinhos A gente Mano A gente tava quase surtando E aí você escolhe a mesa E aí termina Tipo Tchau E aí Os caras O Magic Johnson Vai embora antes Porque ele não dá tempo Ele tem que já sair antes Mas a galera fica lá andando Isso é tipo O Mutomo Eu acho que deu uns Trezentos autógrafos Meu Nossa Tem vídeo A gente tem vídeo Não sei o que Vai lá ser tipo Absurdo assim Eu tirei uma foto Com o Artis Gilmore Também Que era lá dos anos Que era de Chicago Dos anos 70 Sim, sim, sim E é muito Mas eu não só tirei foto Fiquei conversando com ele Porque como são vários Meio que dilui as pessoas Aí eu vá Como é que eu vou conquistar O Artis Gilmore Vou falar Aí eu sou Pô Eu sou lá do Brasil Não sei o que Tenho um canal do YouTube E eu pesquiso muito Gosto muito da história da ABA Aí Ele jogou na ABA Um tempão Aí eu vi que Opa Ele sabe do que ele tá falando Ele me deu atenção Fiquei falando uns 2, 3 minutos Tiramos uma foto lá Que da hora E tinha vários Tinha o Pippen E era muito focado Em quem jogou em Chicago Porque era em Chicago Mas o Pippen foi um dos homenageados Só que ele não ficou depois Ou ficou pouco tempo Ah, ele ficou pouco tempo Mas dos que jogaram no Bulls Tinha vários Tinha E ele ainda tava de bom humor, né Porque não tinha saído ainda O The Last Dance É Ele tava lá Ele ficou bem bravo É, mas ele foi super assim Ele falou, né Porque tem homenagens Ok Daí tipo Me foi simpático Ah, sei lá Porque a gente tá vendo ali, né E aí ele E aí teve muita gente legal, né Aí você foi Eu nem lembro Faz muito tempo Sim Aí eu fui nisso Aí Ah, então Lembrando, lembrando Lembrei Eu saí disso Então tá Até mais tarde Tchau, tchau No que eu cheguei Na parada do Não era nem metrô Era um trem Que tinha ali do lado Romano Trabalhava na Adidas Me mandou uma mensagem Cara, tu tá aqui em Chicago? Acho que ele falou com vocês Eu falei Tô, tô aqui ali Vem assistir um show do Kanye West Que eu tenho um ingresso sobrando Você foi também Sim Gente, você não tá entendendo Esse rolê foi o rolê mais aleatório Muito aleatório Da minha vida A gente Adidas Esse ingresso Porque o Kanye West Fazia o Sunday Night É, que era o Sunday Mass Sei lá o que Ele tinha Sunday Service Sunday Service Só que era assim Você não sabia Quando acontecia, né O evento Tipo Você sabia que ia ter o show dele Mas era Tudo O Kanye West Fazendo todos os O market dele Não sei o que Adidas comprou E aí a pessoa que ia Não quis ir Tipo Não sei o que aconteceu Não foi E aí a Adidas sobrou Com seis Sete ingressos Porque o Fê Medeiros Foi o Fê Eu, Carol, Bruno, Romano Acho que era isso Acho que era E aí falaram Vocês querem Porque a gente vai dar pra alguém Aí o Romano Juro pro Deus A gente tava no carro O Romano virou e falou assim Gente Virou de costas Vocês conhecem o Kanye West? A gente Mas assim Tipo Aleatório A gente Vocês querem no show dele hoje? Aí A gente tipo Mas foi no mesmo dia também Tipo Agora Foi O cara do Uber mudou A gente mudou O lugar ali Aí A Carol falou Quantos tem? Ah Tanto E aí vai sobrar um Daí foi que A gente falou Não, o Valvo tá aqui Você já tava indo embora É Aí a gente Aí foi mandando contato Aí você também Chegou A gente chegou Só que a gente achava Que era um show Na hora que a gente entrou A gente começou a ver Que era o Sunday Match Lá Lá Que era o quê? Uma baladinha Não Ele fazia uma É um palco redondo No centro Redondo E ele fazia músicas Músicas Não é Não vou falar evangélica Mas tipo Mano É muito lindo Assim A experiência dele Assim E é tipo Quantas pessoas eram em volta Uma cem pessoas Uma cem pessoas Uma cem pessoas cantando Assim em volta Num circo E era coral Um palco de terra Em cima Dentro da casa de show E era coral E era só música Que ele fez Mano É uma experiência Assim Tipo Mano A gente tava tipo Na quarta fileira Tipo ali Assim A Kim Kardashian Que Kardashian tava tipo Que eles tavam junto ainda E eu falava Carol Cadê a Kim Kardashian E a gente achou ela Toda montada Assim De laranja Assim Toda a pavela Assim E a gente foi né Foi o Não E eu lembro que Como eu já tava na rua Eu tava com a mochila Como eu tava filmando tudo Eu tava com a mochila E duas câmeras dentro Uma desse tamanho E uma menorzinha E aí eu cheguei lá Eu cheguei separado de vocês Aí o cara Não pode entrar Nem com mochila E nem com câmera Aí eu E nisso eu tava chegando Na hora que o show começou Porque Como que Aí o que que eu Eu só olhei O que que eu faço O que que eu faço Aí eu olhei do outro lado Da Que não era rua Era uma estrada né Tipo passava no meio Sim Aí lá do outro lado Tinha um Target Que é o mercado Eu falei Eu vou lá Que às vezes tem aqueles Locras pra guardar as coisas dentro Sim Aí eu cruzei aquilo lá Tipo 10 minutos pra cruzar Cheguei no Target Não tinha Aí eu Puta merda Aí eu segui olhando Olhando Vi uma academia Eu falei Tá vou deixar a mochila Nessa academia com alguém Aí fui na academia Falei Ah eu preciso de um show Não sei o que Tô com a mochila Ela Puta A gente vai fechar Às 4 Sei lá O show era de meio dia né Aham Era domingo Era domingo Era domingo Era domingo É Ia fechar O show ia acabar depois Da hora que fechava a academia Aí eu Puta merda Eu continuei com a academia E tinha um bar Lembro que chamava Wise O O de Coruja Aí eu entrei no bar Aí tinha tipo uma Uma garçonete Atrás do balcão Aí eu Oi Então É uma história meio estranha Eu sou do Brasil Eu ganhei o ingresso De última hora Pro show do canal Do outro lado da avenida E eu tô com essa mochila Com duas câmeras E eu não posso entrar Posso deixar aí com vocês Ela Claro Deixa aqui dentro do balcão Aí eu dei minha mochila Ela guardou Eu fui Só que início eu perdi uns É Você chegou um pouquinho depois Uns 20 minutos e meia hora Aqui no show Não Tudo bem É Mas foi absurdo Mas era isso ou nada Porque Caramba É verdade Não O cara falou Deixa a mochila aí fora no chão Tu pega depois Mano Eu falei Cara Eu sou do Brasil Não Não A gente vai em estádio lá Às vezes tem negócio pra ficar celular Vários celularzinhos assim ó De boa essa assim ó E a galera vai continuar ver o jogo Depois volta a pegar o celular Se fosse só a mochila Talvez eu deixasse É Mas tinha duas câmeras E uma era do meu amigo Eu falei Não tem como Entendi Não consigo ter essa Essa tranquilidade Você fica tenso Vendo shows eu nem ia curtir Fica pensando Tá Daí você foi pra Cleveland Tá Vamos Aí Cleveland Aí claro A NBA te levou Cleveland 75 anos Cleveland 75 anos Aí foi assim Aí já eu com a NB Brasil Falei Galera eu quero ir pra lá Mas vocês precisam conseguir os ingressos Porque eu não vou ir que nem Chicago Claro Chicago sábado e domingo Eu não fui nos eventos Um eu fui assistir num bar O outro eu assisti no lobby do hotel Com a galera do hotel Assim Aí eles Tá Nós estamos vendo aqui Se rolar a gente te avisa E aí não rolava Não rolava Não rolava Dois, três dias antes Rolou Aí eu pô Você não tinha visto a passagem ainda Não É porque você não tem ingresso também É Eu não ia ter comprado a passagem Ah entendi Entendeu Aí eu fui lá Consegui uma passagem Que eu comprei E eles me enviaram realmente a passagem Quando eu estava a caminho do aeroporto Eu peguei O Uber, o táxi Até o aeroporto Quando estava no meio do caminho Chegou Aí eu Atenção assim Até chegar lá Atenção Eu falei Eu não acredito que eu vou chegar no aeroporto Se essa passagem não vai vir Porque eu comprei E eles não emitiram Entendi E eu aqui No saque Cadê Não no saque Cadê minha passagem 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 Consegui Cheguei em Cleveland Quer dizer Fui pra Cleveland Onde que pousou meu voo Onde? Louisville, Kentucky Por quê? Porque o aeroporto de Cleveland Estava coberto de neve E não tinha como pousar Que delícia Pousou no Kentucky Mas isso era Que dia? Na quinta-feira É, eu peguei o voo Ele ia chegar na madrugada De quinta pra sexta Tá Chegou No Kentucky Então eu tive que sair do aeroporto Dormir Num hotel Desses de beira de estrada Acordei Voltei Porque aí meu voo Foi realocado Acho que pras dez da manhã Cheguei no aeroporto O voo saiu Duas e quarenta da tarde A gente sentado Dentro do avião E eu só assim Vou perder o Oster Game Vou perder o Oster Game Vou perder o Oster Game Saiu duas e pouco Chegou Quatro e não sei tanto Em Cleveland Eu fui de lá Eu Eu chamei um Uber No aeroporto Pra me deixar as coisas No AirBnB Aí ele falou assim Cara, tu não vai conseguir Outro Uber Daqui pra te levar pro jogo Ele falou Ó, como eu vou estar voltando Mais ou menos Pra aquela região Deixa tuas coisas No AirBnB E eu te levo até o jogo Tipo, de graça Ai, gente Adoro O cara ficou com pena de mim Porque tava nevando Tipo, não tinha nem como Caminhar na rua Turistão Turistão falou E o AirBnB Era uma região Um pouco mais afastada Que na minha rota Eu ia pegar um ônibus de boa Porque era pra ter sido Sim Sim Muito mais cedo Aí ele falou Tu não vai conseguir um Uber Eu vou te levar lá Senão tu vai ficar aí Tu vai perder teu evento E aí foi a sorte E aí ele me levou E me deixou lá no centro E eu cheguei já Já começando Uma hora antes de começar Entendi Que daí põe, né Na sexta-feira É o jogo dos novatos O jogo das celebridades É, a celebridade é em outro lugar Aí não é no Ah, não é? É no outro espaço Ah Mas era Antigamente era no mesmo ginásio Não era? Eles transmitiam Ai, eu não lembro Eu lembro que em New Orleans Era no mesmo lugar Não, da celebridade É, foi Que foi do Oscar Que a gente foi Foi no mesmo lugar Foi no mesmo lugar É, mas lá não era Lá era o jogo dos rookies Esses e dos sophomores Aí sábado Os torneios todos E domingo o jogo Aí eu te ingresso pra todos Entendi E esse ano é onde? Esse ano é em Salt Lake City Vamos tá lá Vamos jogar por inverso Vamos orçar Gente, manda aí Vamos orçar uma passagem aqui Porque tudo dá certo pra gente aqui É isso aí Então a gente vai Salt Lake City Boca mono Salt Lake Aliás, quando eu cheguei em Cleveland No aeroporto Finalmente cheguei em Cleveland Quem estava ao meu lado Esperando a mala? Robert Parrish Jura? Eu tirei a foto com ele Cadê? Só não sei como é que eu vou achar aqui Tá bom, depois você manda A gente põe aqui A gente mostra pra galera Deixa eu botar pro localização Cleveland Ai, que tique Vamos ver Cleveland Deve ser uma das primeiras Cavaleiros Pessoal que organizaram Só eu tenho que ir lá Até eu achar o Não, mas você digita Não, mas fica a salva Gente, não existe SAGE, tá? Eu queria só pontuar isso pra vocês Que você tá de zoe Ah, foi muito bom Então você tirou SAGE Eu ganhei pontos Por quê? Por causa da minha criatividade Não ganhou nada, Guilherme Você meteu o loucão Eu vou colocar canarinho também E aí vocês vão ter que acertar Vocês vão ter que aceitar Peraí, é isso? Gabriela, você é uma fanfarrona Então tá Eu não vou achar fácil aqui Porque eu acho que a foto Não tá com a localização Tá, mas do ano passado Foi as 75 melhores jogadores Por isso que o Parrish tava lá, né? Porque todos os 75 Todos não Boa parte deles Estão Aqui ainda Foram lá em loco Aí eu Por isso que o Parrish tava no aeroporto Porque ele é um de 75 Aí eu tirei foto com ele E É aquela coisa, né? Quando na minha vida Eu achei que eu ia estar No mesmo espaço físico Ao mesmo tempo Que Michael Jordan Mas era pra ser Magic Johnson Magic Johnson Lebron J Karim Lebron não tava, né? E você viu todo mundo entrando? Você viu todo mundo Aquela E o Jordan era surpresa, né? Ninguém sabia Mano, ele chegou lá e Na hora que o Jordan entrou Que tava por posições Armadores Aí foi até o final Michael Jordan Ele entra assim Acabou Mano, ele tem uma parada Que não pode Ninguém sabe se ele vai mesmo Porque senão acabou o evento Em Chicago? Ele não tava lá? Tem a história da festa Que ele faz, né? No All-Star Game Ele geralmente faz uma festa Mas ninguém sabe Se ele vai na festa É a festa do Michael Jordan Aí uma pessoa que se aparecer A gente não consegue lidar Não É tipo Eu paro Eu falo Tá bom Acabou Valeu, obrigado Dá uma travada Dá Dá uma travada Com certeza Com certeza Então peraí Os 20 Como é que é? 24 segundos? Vixe Arrê Agora é Peraí Primeiro Que a gente vai explicar As regras do Guilherme Porque, né? Mais uma vez Você já deve ser bom A gente Calma A gente faz A gente faz Questionários Perdi perguntas E aí você tem Um tempo pra responder Quanto mais rápido Você responder Mais pontos você ganha Tá lindo Então, 4 segundos Se você é muito rápido Você quer uma pessoa sagaz E uma pessoa Sabe tudo de estatística Você muito provavelmente Vai acertar nos 10 segundos E aí eu quero dizer que O placar é Você é a quarta pessoa Que tá respondendo isso Então o Niwagra Tá em primeiro Com 26 pontos O meu pai Marcel Tá com 22 Tá em segundo E o DPC Com a Jéssica Tem 18 Tá Então tá bom Adoro rankings Eu imagino O Guilherme Que é bom nisso Vai ficar respondendo Peraí Nada me distrai agora Nada me distrai Olha lá Tá vendo a pessoa Momento Concentramento Então é isso Podemos começar Podemos Podemos MJ Podemos Os 24 Os 24 Os 24 Então vai Meu filho fala Números no plural Se são 5 São 5 Não fala mais Mas ele falava Por que as crianças Não param de falar Errado Eu acho tão sensacional Quando ele parou Chamar o Batman de Baidou Fui tão triste Agora ele fala Batman E a minha filha fala Brócolis e não Broques Mas ainda em vez de demorar Ele fala Medolar Aí eu ainda acho engraçado Tá medolando muito Medolando muito A minha filha fala Barbalhar Quem embaralhar Mas é difícil Falar português A gente para Tá Vai Vamos lá Primeira pergunta Então pronto aí MJ Posso ir? Posso ir? Posso ir? Pode ir Pode ir Tá na tela já Quem é o maior pontuador Da história da NBA Contando temporada regular E playoffs Lebron James Nossa velho Ah quando tu fala O e playoffs Eu sei que é Eu já ia meter o Karim Ele até a posição dele Até mudou Eu já ia meter o Karim Mas que eu E playoffs Vai Segunda pergunta Em quantas finais Consecutivas Lebron James chegou? Oito Cala a boca Nossa senhora Já ó Duas em menos de quatro segundos Já são Contuação máxima Essa aqui ele vai saber fácil Quantas vezes James Harden foi o cestinha da temporada da NBA? Três Gente Vamos melhorar essas perguntas aí Porque a pessoa é profissional É Elite Ela é elite Questão número quatro São mais duas questões São cinco questões no total Questão número quatro E se eu não souber uma Perco É Você tem vinte e quatro segundos Você pode chutar Chuta Questão de verdadeiro ou falso Vince Carter fez mais pontos do que Allen Iverson Mais pontos Verdadeiro Certa resposta Está gabaritando até agora A carreira foi curta do Allen Iverson Eu falei Ele não compensou com tantos pontos assim Eu acho que não foi tão curta É que o outro jogou vinte Vinte e uma Sei lá Vinte e duas Temporadas Nossa Última pergunta Quantas finais O San Antonio Spurs Perdeu na história Uma Velho Que sacanagem Cara Ele bateu Ele bateu o recorde Porque o único que ele não respondeu No menor tempo possível Foi a quatro Foi que era o verdadeiro Que ele estava calculando No cérebro dele Quer dizer Quantos pontos? Quarenta e seis De cinquenta Não Aqui ó Ele massacrou Quarenta e seis O segundo está Vinte pontos atrás Nossa velho Acabou a brincadeira Quarenta e seis Quero mais Mais Não acabou Acabou Nós sentimos Nós sentimos mal Aqui Não Já acabou Muito obrigado Mas a primeira era muito pegadinha Era Principalmente agora Que o Lebron está prestes A ultrapassar O Carlinho Na temporada Mas você viu como você demorou muito Para responder Você demorou em dois segundos Dois segundos Foi assim que eu acabei de falar Você respondeu Eu quase interrompi Falei Carlinho É verdade É isso E com isso A gente encerra Mais um Chuaquete Você vai ter que voltar Porque a gente vai fazer um programa Só de questionários Boa Sacanagem né Humilhando Eu queria jogar os top até o final Foi E a gente pode fazer A gente pode fazer um bônus Com a gente só jogando E Não vale sage Tá Não vale batata da perna Vale Vale E estatísticas para ele É ótimo Não nós não conseguimos nem falar Do que? Olha só Ele é comentarista gente Pelo amor de Deus Exatamente Tem um jogo hoje Que jogo que é? Que dia de hoje Calma Vamos falar o dia que ele está gravando Hoje é dia nove Nove de janeiro Na verdade você tem que falar da outra semana Você tem o seu cronograma da outra semana? Não mas pode falar o dia de hoje Tenho No celular eu tenho Mas vai sair quinta-feira Tudo bem Ele fala que hoje ele tem jogo Que ele vai fazer o jogo tal Hoje eu vou fazer um jogo que já aconteceu pra vocês Adoro Chicago e Boston Quem vai ganhar? Oráculo Putz É que jogo Boston 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 em casa Boston em casa Boston em casa Mas Chicago vem de três vitórias seguidas Interrompeu a sequência do Nets Lakers Não do Nets Do Nets Interrompeu a sequência de onze jogos em casa do Sixers Verdade E já tinha interrompido a do Celtics lá em novembro Acho que era de uma de sete, oito jogos também Enfim Não, é que o Celtics no começo da temporada estava seletivo, né? Ele só perdia pra Chicago e pra Cleveland Ou seja, só perdia com um time e começasse com um C Charlotte Era isso mesmo Na verdade era isso Se bobear, deve ter uma estatística Quantas derrotas pra time e começam com um C? Então quinta-feira, hoje é quinta-feira, então é dia onze Isso Como é o próximo jogo, é dia quatorze e sábado Boston e Charlotte Ah, lá Ah, pronto Vocês podem assistir, onde vai ser? É no Prime No Prime Então é isso, porque tem também, é verdade, a gente nem falou que ele comenta, né? É no próximo, você vai ser convidado novamente Então hoje é... Com estatísticas Com estatísticas Então, marcas, por favor, marcas Leva nós três aqui pro Astro Game que a gente grava um lá Lá de Salt Lake que a gente grava Fazendo estatísticas É o mínimo, a gente não orçou a passagem aqui, eu vou orçar Salt Lake, gente, em Utah, é rapidinho É, cê vai até... Para em Las Vegas Cê pode ir até Dallas, cê pode ir até Houston, lá faz a conexão Pode, eu fiz já em Las Vegas e fui de carro Quanto tempo de carro? Quatro horas, não dá Ó, botei 16 a 22, vamos ver aqui Vai, desculpa, gente Que é a minha invejinha que eu tenho de vocês, né? Posso falar, né? Olha Que eu nunca fui, né? Ah, e blá, 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 blá Olha Tá tão caro Nossa, que corrente Não, pro mundo atual das passagens Gente, não é nem mil dólares isso É verdade Passagem, isso aí é de volta, só uma perda É de volta Ah, não Gente Só tem duas conexões e chega Onde foi, quer? Trinta e três horas total Eu passei Tem que comprar um de antes Vavo, sempre um prazer É nóis Eu que agradeço Muito obrigado Convidadíssimo Não vou mais brincar com vocês de estatística Porque é sem graça Redes sociais, Gabriela Siga as nossas redes sociais aqui no canal Chua As redes sociais do Vavo As nossas redes sociais pessoais As redes sociais da Live Sports Que eu não sei minha língua Live Sports BR Live Sports BR Tá, obrigado E a gente tem um comentário De um inscrito Que veio do Instagram O, peraí, não tô lendo O Rafael Ele falou que viu um corte do podcast E se inscreveu E aí, se você tá nas nossas redes sociais Você pode ver esse corte Que a gente Que é Vamos falar que é coisa que não acontece No programa que não está Aí você presta atenção É Não, ele não entendeu Tá bom Não entendi o que você quis dizer Mas tá bom Mas veio pelo corte Então, seja muito bem-vindo Todo mundo que chegou agora É isso Um beijo Mais algum recado, Guilherme? Um beijinho? Um beijo pra todos E falem pra gente Se achou melhor que a Gabriela Na frente e eu atrás Não pegou bem isso Não pegou bem Nossa, Guilherme Você começou bem E terminou Não pegou bem isso, gente Parabéns Começa aí qualquer coisa, vai Pelo amor de Deus Parabéns, é isso, gente Um beijo Até o próximo programa Tchau Tchau